Fala galera, chegamos aqui, Segundona Nervosa, no bom sentido, lá na Nelore. Tem um cashback incrível rolando para hoje, apenas até hoje à noite. Ó, like neste vídeo, pessoal, bombardeando listagem e oube a qualquer momento e com o coin também em negociação, fora as que já foram listadas. Uma chuva de listagens. Pessoal, like neste vídeo, se inscreva no canal Gênios, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque no nosso próximo conteúdo NLC, canal Gênios monitorando a Nelore desde sempre, não é verdade? Desde antes do seu lançamento, vocês já receberão em seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão. É isso mesmo, cashback de 100%, ou seja, você comprou o token, você ganha um cashback de 100%. Até hoje à noite apenas, tá? É isso mesmo, galera. Show de bola, por quê? Vem aí o grande lançamento de uma plataforma inovadora de stake da Nelore. Eu vou colocar aqui no grupo do Telegram para vocês verem, até deixei salvo aqui. Vamos ver, né, galera? Porque não para, a galera não para, as compras não param, mais uma compra acontecendo agora. Pessoal, tá bombando demais, deixa eu ver se eu acho aqui a plataforma, se eu não achar, eu vou colocar novamente aqui, porque não para, não tem como. Deixa eu colocar novamente aqui a plataforma para vocês verem, na verdade os APY para vocês verem, porque está bombando demais a Nelore. Eu peguei o link deles do Telegram, tá? Está na descrição para vocês acompanhá-los aí gratuitamente. Lembrando que todo o conteúdo aqui do Canal Gênios é de caráter informativo, claro, não recomendativo, ok? Não recomendamos aqui, compra ou venda, o intuito não é esse, o intuito é levar informações para vocês deste oceano imenso de criptoativos. Olha só, pessoal, grande plataforma própria de stake NLC, 90 dias, APY 29%, 190 dias, APY 49%, 280 dias, 69, 360, 99, 420, 119, 680, 149%. Retorno em NLC, oportunidade para quem é holder dobrar aí as suas NLC, valor superior a 4 mil dólares trancados, olha só, 280, a 680, né? Ganha 7 dias de hotel pago em Dubai para duas pessoas. Top demais e olha só, cashback incrível rolando. Então, além de todos os benefícios do stake, né? Que estão chegando aí, você tem um cashback de 100% válido para até hoje à noite. Ó, listagens, tá? Biconomy, ok? Azibit, Vindex, Coinsbit, Tubit, Poloniex, Indoex e muito mais, tá, galera? E como eu falei para vocês, a Coupoin está em negociação, tá aqui, tá? Já está em negociação a qualquer momento. E tem também, olha só, HTX Ayub, não é? A qualquer momento, galera, show de bola sensacional projetar isso aí, dando o que falar, positivamente falando, nas redes sociais. Tem aqui também o Twitter deles, tá? Que eu coloquei o link na descrição, listadíssima, né? No Coingeco, olha só, no CMC, Nelore revolucionando geral. Olha só, número de holders, galera, quase 4 mil holders, é isso mesmo? Quase 4 mil holders, plataforma inovadora aí de stake, não é verdade? E esta grande listagem aí, a qualquer momento, tá? Coupoin, negociação, Ayub, a qualquer momento, pessoal, pode sair aí mais uma grandiosa listagem, das listagens que já foram feitas, né? Então, pessoal, show de bola. Essas foram as nossas atualizações da segunda-feira NLC. Um grande mega abraço a todos vocês, pessoal. Estrutura diferenciada, hein? diferenciada, além de tudo, né? O token, ele é declacionário. Pessoal, sensacional. Os desenvolvedores são públicos, né? A equipe é pública. Grande Marcos fazendo aí um grande trabalho. Olha só, grande Emerson também, com as suas redes sociais disponibilizadas. Eles estão presentes lá no grupo do Telegram. Deixa eu finalizar o vídeo. Um grande mega abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo. Nelore, aqui no canal Gênesis. Conteúdo informativo, claro, não recomendativo. Valeu, eu fui. E aí E aí Obrigado.